Tenho a palavra o nome do deputado Jalci, representante do povo brasileiro. Senhor presidente, deputado Chico Lopes, cumprimento e parabenizo pela iniciativa dessa sessão solene, em homenagem aos 25 anos do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, Sinal. Cumprimento também Eduardo Stáleis Silva, que está aqui representando o nosso presidente de exercício, do Sindicato Nacional dos Funcionários do Sinal. Senhor Alcabir Lopes, diretor administrativo do Banco Central, representando aqui a diretoria colegiada do Banco Central. Presidente do Instituto do Movimento de Servidores Públicos, Aposentados e Pensionistas, Edson, Guilherme e Albert. O Jardim Marques, secretário-geral do Fórum Nacional das carreiras típicas de Estado. Primeiro, também todos os servidores, todos os associados, filiados, sindicato, todos aqui os convidados. Primeiro, deputado Chico Lopes, agradecer a oportunidade, não só de participar dessa sessão solene, mas também de presidir o trabalho dessa sessão. Dizer a minha admiração que os servidores do Banco Central, quero aqui prestar inclusive uma homenagem a um grande colega que foi o meu professor e coordenador do meu curso de contabilidade da UDF, Luiz Andréas Costa, que era o auditor do Banco Central e que era um dos mais competentes contadores e auditores que conheci. Também tive um primo que faleceu há pouco tempo antes, também era do Banco Central e diretor financeiro da Centros e minha irmã também trabalha no Banco Central. Então, é um privilégio muito grande estar aqui com todos vocês. Quero, evidentemente, assumir também aqui o compromisso de fortalecer o Banco Central e para isso, defender como defendo sempre as carreiras do Estado. Nós não podemos continuar com a forma como é hoje totalmente desprestigiado do serviço público. Eu que atuo muito na área de educação, ciência e tecnologia, a gente percebe claramente no país a falta de recursos humanos e nós temos aí grandes trabalhadores com alta competência e que precisam, esses postos precisam ser ocupados. A maioria dos nossos grandes servidores, servidores experientes também, muitos estão em base de apresentadoria e o governo não está tendo essa preocupação de repor, de colocar novos servidores, não só para passar no concurso central, mas principalmente aproveitar a sabedoria, o conhecimento daqueles que estão aposentando, que possam transmitir a eles a sua experiência e com certeza melhorar cada vez mais o serviço público no Brasil. Mas o que vejo de mais importante hoje, que me preocupa muito, é a questão da estabilidade. Nós, os que aqui são na minha faixa etária, da inflação. Inflação que chegou, eu cheguei a conhecer a inflação de 82% ao mês, no mês de fevereiro. E quem conhece, quem participou da inflação sabe, que é um alvo muito grande, principalmente para os trabalhadores de menor poder de incentivo, a classe média sofre muito com isso. Por isso que nós temos que fortalecer as carreiras de Estado. Não dá para você continuar aceitando as manipulações do serviço público, principalmente em áreas sensíveis, como a economia, como o Banco Central, como o Ministério da Fazenda. A Receita Federal já chegou no ápice de arrecadação e de ciência, mas ninguém consegue mais pagar para a gente segurar, para aumentar mais os negócios. O que o Brasil precisa fazer agora, e não está fazendo, é controlar os gastos. Está aí o exemplo agora do mês de setembro, 9 bilhões de déficit. E não adianta a contabilidade criativa. A contabilidade criativa, nos primeiros momentos, ela satisfaz, ela engana, mas ela dura por todo o tempo. Então não adianta antecipar dividendos do PNDES, que não poderia ir pelos estatutos. Não adianta forçar a venda de plataformas só para entrar como exportação, para melhorar o superávit primário. Chega um momento que tem que fazer o dever de casa. E o dever de casa hoje é fazer a mesma eficiência que faz na arrecadação também dos gastos públicos. Por isso que eu quero aqui, de uma forma muito especial, parabenizar, peço a senhora da Secretaria de Rádio, que me dê mais um minutinho para concluir a minha fata, mas eu quero dizer que com relação ao Banco Central, nós ainda temos um grupo ainda grande de servidores que ainda conseguem segurar. Nós não podemos admitir, é interferência que o Banco Central. Nós temos que defender, de fato, o Banco Central autônomo, independente, e que não seja movido por intenções políticas, partidárias ou interesses que não são interesses da nação. Por isso que, fonte comigo, eu acho que o Banco Central precisa, realmente, de uma legislação mais apropriada, no sentido da sua independência, e também o fortalecimento da carreira e, evidentemente, a abertura de concurso para novos servidores, porque o Banco Central também está carente de mais servidores. Então, eu quero aqui, de uma forma especial, parabenizar o Sinal, que é o sindicato, que é o Sinal da Luta. Nós vimos aí o filme também, na carta enviada pelo presidente, das suas dificuldades, das suas lutas, e eu quero aqui, valorizá-los por isso, para conviver efetivamente, valorizá-los por isso, e dizer que essa casa pode contar conosco no sentido de fortalecer cada vez mais o Banco Central do Brasil, essa peça fundamental para a economia, para o desenvolvimento do país, e principalmente pelo controle e a garantia da estabilidade monetária e a garantia da correção do sistema financeiro nacional. Parabéns a todos os servidores e conte comigo aqui no Congresso Nacional. Muito obrigado. 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 Obrigado.